Oi meus pecajuzinhos, tudo bem com vocês? Opa, tudo bom? Opa, tá gravando vídeo, desculpa aí Não me diga! Bom gente, você acha que isso é um engano? Não é... Olha pra cá Não é um engano Que... Pessoa especial, Helena Um salve, vocês vêm lá da banda tudo, salve A gente vai... Olha, eu tava prometendo lá que a gente ia fazer um vídeo Uma tag eu não lembro É uma tag Três filmes que eu já chorei Eu vou... Não Ó, talvez eu vou comentar a cena Mas não vou falar como é que ela é Eu vou comentar, tá? Tenho o ultimato Se você não quiser escutar Você sai do lugar Se você não quiser escutar, eu falo sozinha Tá bom Filme número três Filme número três Filme número três Extraordinário Mano Mano O menino Ele tem um negócio assim no rosto Que assim, ele é bonito até Tem um negócio aqui de sarroça Mas ele é assim Ninguém gosta dele Meu amigo Parece o Diógenes agora Diógenes? Diógenes Do inglês Do inglês Arroz É assim Tem Hillary na minha turma Como? Hillary Na minha turma Hillary É a vida, né? É, é a vida Ó, tinha um menino que tava fingindo que gostava dele Ele assim, tava fingindo assim Mas aí Eles Tentavam conseguir Porque daí Ele ficou com uma menina É sério, mano É muito lindo o filme Bem feito Ele tem um sonho Ai Vamos pro próximo Não, eu não falei Ah, tá Não, tá Assim, exatamente Ela vai falar os seus que ela também chorou Eu chorei em Madagascar 3 Quê? Como assim? Como você chora no filme de animação? É porque aquela hora que as lãs são trapédias Eles se batem Eu comecei a chorar Eu vou assistir isso Eu vou assistir A pele pro próximo Eu estou invertida Vamos pro próximo Número 2 Deventidamente Depois você me zoa por Madagascar Não, não vou te zoar Porque esse filme é da Pixar É da Pixar Ele leva um ponto Tá lá o Bing Bong lá E a Alegria Daí eles vão assim, ó No carro dele O Bing Bong sai Por causa do peso Daí ele morre Ele desaparece Metade 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 elefante Golfinho Gato Rodão doce, né? Ela não morreu Não Ela quer soltar o palavrão agora Ela não pode Vai, agora é seu filho Vai Eu chorei Encontrei nessa dragão Eu acho Eu acho que foi o 1 Quando o pai do Sul do Sul morre Agora são 4, filho É um 2 que ele morre Mano, ela não assistia, velho Eu assisti Eu assisti Eu assisti até o 3 Eu não tava com vontade do 3 Agora Ele morre Mas fala cena Fala cena Fala cena Ele morre Não, não é isso O... O... Banguela foi pilotizado com o cara ali É E tenta matar o Soluso Daí A família reunida Família reunida E o pai morre É Tá Vamos pro próximo Gente, o número 1 Ela vai ter de Reti... Retirar É Porque é vingadora do ultimato Tchau gente Adeus Semana que vem Tem quem falar Então Não é ser desatualizado Eu vou dar um... Eu vou ir na casa Dar um tapa no meio da puça Calma Tchau Calma Tchau Tchau Adeus São duas cenas Que eu chorei Mas vale no filme inteiro Né Eu... Eu... Eu não sei porque Eu não... É assim Quando eles vão pegar A joia... É... Da alma Você não quer escutar? Da... Daí o... O garvião arqueiro E a viúva negra Ficam brigando pra ver quem morre Quem morreu A viúva negra Eu acho que isso aí é a vida da minha amiga Hahahaha Para Eu vou... É a última cena Não existe de toda Sai É a última cena Vai O chinelo My name is in Iron Man Se vocês não... É... O Hulk ele pega a monopula Sim, mas ele... Mas ele aguenta né Porque o Hulk É o Hulk Né? Mas ele pega o Iron Man Ele não tá lá My name is in Iron Man Daí... Ele era... É... Ele não era muito forte E o negócio ficou aqui E apareceu Apagou Morreu O primeiro filme que eu chorei foi A 5 Passos de Você Beijão pra galera Ela vai embora Tchau Tá bom né Deixa o like e se inscreve no canal galera Ai... Tchau... Adeus